E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do OSM Olha a camiseta que eu tô usando hoje, cara Olha que legal, meus amigos, por quê? Porque eles adoram o meu conteúdo aqui de OSM Eles entraram em contato comigo falando Mano, a gente quer te dar uma camisa E cara, que legal Muito obrigado aí, OSM Vão mostrar a nossa força, a força do canal do Mu E vão arrebentar esse like aí, mano Clica no joinha pra mostrar pra eles o nosso poder, a nossa força E pra que eles continuem patrocinando aqui o canal pra eu trazer mais conteúdo Porque isso me motiva a produzir mais conteúdo aqui, enfim Muito obrigado a OSM, muito obrigado a Game Basic Porque hoje temos uma missão Vamos comandar o Real Madrid, o grande Real Madrid, meus amigos E temos que montar um time dos sonhos Com quem que eles estão tentando contratar? Neymar, enfim Uma galera que vocês vão ver como a gente vai fazer O jogo é muito legal, muito simples, galera Ele é de graça, então você pode baixar aí no seu celular gratuitamente Acessando o link aqui embaixo, cara Acessa aí, ó Primeiro link na descrição E entra por esse link pra eles saberem que você veio pelo meu canal E assim eles podem dar aquela moral aqui pra mim Então se você se interessou, cara Baixa lá, é bem legal Você pode jogar online com seus amigos Montar a sua liga dos seus colegas da escola E todo mundo jogar online É bem divertido Então não esquece Usa o link aqui embaixo Baixa lá E vamos montar um time juntos agora Pra ver o que a gente consegue fazer Eu vou começar aqui então na Espanha, galera E vou criar a minha própria liga Pra vocês entrarem e jogarem comigo, beleza? O nome vai ser Liga do Murinho Desse jeito que tá escrito aqui, ó É só entrar lá E vocês podem jogar comigo Eu vou começar no Real Madrid Temos aqui craques como Ronaldo, Cross, Bale, Sérgio Ramos e Benzema Vamos lá Nossa próxima partida é daqui 94 horas Contra o Celta de Vigo E o que a gente tem que fazer agora, rapaziada É tentar contratar o Neymar aqui Que custa, olha só, mano 67.5 milhões A gente tem só 7.5 milhões, velho Antes da gente fazer qualquer contratação Vamos ver o nosso time Temos Cristiano Ronaldo Que custa 30 milhões só Ou seja, Neymar é o dobro do Cristiano Ronaldo Que loucura, né? Bale, nice demais Benzema, Asensio Lucas Vazquez, Maioral Cross, Isco, Modric Aquele time de sempre que vocês já sabem O que dá pra gente fazer Pra melhorar ainda mais esse Real Madrid Vamos primeiro colocar a escalação 3-4-3-B Atacante na esquerda, Ronaldo Benzema centralizado E Bale aqui na direita Nice, né? Cross, Modric Isco no meio Marcelo, Varane, Ramos E Carvajal Fechando com o Navas no gol Mano, o time tá perfeito, velho Tá perfeito Não tem muito mais o que mudar, tá ligado? Como que a gente vai deixar esse Real Madrid Melhor ainda? Antes da gente fazer qualquer contratação Eu quero fazer alguns amistosos Pra gente ver se o time vai dar certo Ó, vamos pegar logo de cara O Barcelona Já marcar um amistoso Pra ver se a gente consegue vencer E deu 1x1 Empate, mano Empate Então vamos dar uma olhada Na lista de transferência, velho Neymar e Mbappé A gente pode contratar os dois, cara Neymar tem 102 de ataque Um baita jogador E Mbappé com 96 de ataque também Eu vou fazer uma loucura Que eu não sei se vocês vão curtir muito não Mas eu vou me desfazer de algum jogador Isco Vou adicionar a lista de transferência Valendo 24 milhões e 900 mil Beleza Já lá no ataque Eu vou vender o Benzema Mano, acho que já deu o tempo dele Vou vender por 26 e 100 E vamos atrás então de o meu campeão Pista e de um atacante Pra ficar no lugar do Benzema Beleza Eu acho que do atacante Pra ficar no lugar do Benzema Poderam postar no Mbappé Ou até mesmo um falcão Tá ligado? Pô, mas como funciona Essa janela de transferência? Como que vocês conseguem Fazer isso aqui? Então, essa janela de transferência Funciona com os próprios jogadores Colocando os jogadores Pra vender Como eu coloquei o Benzema Ele já apareceu aqui Então, alguém que tinha um Ticharito Colocou o Ticharito Pra vender do time dele É bem legal Nós jogadores online A gente cria a rede de transferência Então, se alguém tá aqui É porque o outro jogador online Colocou pra vender do time dele Já que a gente tá pra vender aqui O Isco, galera Nada melhor do que a gente comprar De Bruyne Um dos melhores Meio armadores atualmente Eu vou comprar ele já aqui Por mil de moeda Olha, mano Que caro, mano Que caro Mas tá aí Kevin De Bruyne Adicionado ao seu plantel Legal demais, velho Já pro ataque Se a gente centralizar o Ronaldo Colocar o Neymar na esquerda Beio na direita Hum, meus amigos Meus amigos Talvez dê certo Será que a gente vai pro Ney, cara? Olha, quase 3 mil de dinheiro aqui, mano Vamos fazer isso, então Vamos centralizar o Ronaldo Deixar o Neymar na esquerda E Beio na direita Esse vai ser o ataque dos sonhos Do Real Madrid Que a gente tá conseguindo fazer, cara Olha isso 102 aqui no ataque do Neymar 99 o Ronaldo 96 o Beio Esse aqui é o overall deles, tá ligado? De Bruyne com overall 97 Mano, que time absurdo Agora vamos trocar o Carvajal Pegar um jogador com overall um pouquinho maior Lá da direita Será que a gente consegue achar alguém, velho? É, aqui não tem ninguém que a gente possa pegar pra direita Então bora fazer o seguinte Que é bem legal, galera Que a gente mandar o nosso olheiro Sim, tem um olheiro pra gente contratar E ele vai procurar alguém Posição Com certeza Eu quero um zagueiro Com estilo defensivo, é claro Qualidade Acima de 90 Sem preferência de idade Vamos mandar ele procurar Os jogadores que não estão lá na lista de transferência Que ninguém colocou pra vender Ele consegue achar aqui Então é bem legal Vamos ver Olha, conseguiu o Bonut pra gente O Dem E o Leandro Castan Mano, nenhum que eu queria O Bonut é legalzinho Mas... Não Bora mandar ele de novo então O legal é isso A gente pode mandar novamente ele procurar Temos o Marquinhos O Cárrio E o Botengue, galera Marquinhos do Paris Saint-Germain Com over 90 O problema é que a gente precisa de alguém Pegue na direita A gente só tá pegando o zagueiro, tá ligado? Aí, ó Alexandro Saiu na lateral esquerda Mas talvez é pra gente improvisar ali na direita Temos também o Alaba Olha que legal Alaba over 93 Aí que tá, mano Precisava Alaba também pega, se eu não me engano, na esquerda Mas dá pra gente improvisar ali na direita, né? Por via das dúvidas Vamos procurar mais uma vez outro zagueiro E veio o Cellini O Stones E o Cochione É, beleza Vamos pro Alaba então Vamos tentar improvisar ali na direita Acho que não tem problema E contratamos o Alaba Nossa, o dinheiro já tá indo embora, mano Meu Deus do céu Podemos substituir também aqui o Varane Que é over 90 Pegar alguém um pouquinho melhor que ele Que a gente conseguiu achar lá no olheiro Temos duas opções O Bonut Ou o Botengue, galera Ambos são... Ah, e o Cochione também Só que o Cochione já tem 32 anos Ou seja Ele não vai evoluir tanto Marquinhos vai evoluir bastante Mas acho que eu vou manter o Varane O Varane é um bom zagueiro, tá ligado? Nosso banco de reserva ficou Benzema Ascensio Isco Casemiro Carvajal Hernandes E Cacila Bora testar esse plantel, galera Vamos ver Contra o nosso grande rival Atlético de Madrid dessa vez Será que tá pronto o Real, velho? Vamos ver Hum Perdeu por 1x0 Pro Madrid, velho Como assim, time? Meu Deus Eu montei um time maço desse Pra gente perder, cara Marcela não foi bem Varane não foi bem Toni Kroos não foi bem Ronaldo tirou 5 Talvez porque ele esteja fora de posição Neymar 6, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ronaldo Como que ele foi tão baixo A nota dele, cara Vamos fazer o seguinte Vamos começar jogando com o Casemiro Aqui então no lugar do Kroos Continuar deixando ali o Ronaldo No centralizado E vamos agora então Contra o Atlético de Bilbao Não é um time tão forte A gente vence por 2x1 Mas mesmo assim Levamos gol Alguma coisa não está certa, velho Todo mundo tirou nota muito boa Foi gol do Modric ali E do Gerrit Bale Ok Vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos tentar mudar essa formação 3 zagueiros Marcelo, Ramos, Alaba 3 jogadores defensivos Kroos, Modric no meio De Bruyne na direita Isco na esquerda Ronaldo na esquerda Neymar no centro E Bale na direita Mano, vamos enfrentar o Villarreal Outro time bacaninha Razoavelmente bacana 2x1 Vencemos de novo, ok Mas eu não estou me assustando Com a gente levando o gol, cara Nossa tag é muito forte Mas enfim Kroos e Modric fizeram Eu vou tentar usar uma tática Que é o seguinte Nossas laterais são muito fortes, né Bale e Neymar E Cristiano Ronaldo ali é muito forte Então vou deixar aqui Tática jogar pelas laterais O ataque vai ficar apenas no ataque O meu campo vai ajudar a defesa E a defesa vai ficar defesa profunda Eu quero colocar pressão no ataque O nosso time toda hora atacando Ataque Já o nosso estilo vai ser atacando Passes de primeiro 82 em passe de primeiro Estilo agressivo Mano, estamos jogando com 3 na defesa só Ou seja, vamos tudo pra cima Enfrentada dessa vez o Valencia 3x0 Aí, ó, mano Agora sim Vocês estão vendo Mexi nas táticas Professor Mu Fez acontecer Fez da boa, velho Eu quero só mais um amistoso Pra gente só ter aquela certeza Que o time tá bom Que o time tá preparado Vou pegar o Real Sociedad 2x0 Ok Tá vendo? Não levamos o gol Ou seja, a defesa tá mais coesa Só o Neymar Que tá um pouco deslocado Aqui fora de posição Tirou nota 6 4x0 o Real Madrid Em cima do Real Betis Agora sim, menino Neymar Golzinho dele 2 do Ronaldo Boa time É disso que eu tô falando, rapaziada Que a gente tá praticamente pronto, velho O que a gente pode fazer agora É botar nossos jogadores pra treinar Certo? Maioral tem somente 20 anos Ou seja, ele pode evoluir pra caramba Ele e o Asensio Então, vamos botar o Asensio pra treinar Daqui 8 horas ele vai evoluir Esse tanto aqui, rapaziada E a gente tem que fazer isso com outros jogadores Ou seja, vamos pegar aqui o Casimiro também Que evolui muito Até poderia colocar o Isco, galera Só que a gente vai ter que tirar ele do time titular Pra ele treinar Ou seja, não quero isso Quero deixar o Reserva treinando Na zaga vamos botar o Varane Tem 24 anos E só pra vocês verem como funciona a tal da evolução Eu vou fazer aqui o Casimiro chegar a over 90 Vou comprar aqui a evolução dele E na hora que ele chegar aqui no finalzinho Ele vai conseguir chegar mais um pouquinho de over Vamos ver? Tá aí Casimiro com over 90 Olha que show, mano Agora sim A gente pode fazer isso com qualquer um dos jogadores Se a gente quiser pegar, por exemplo, o Neymar Evolui o Neymar até over 110 Dá também Outras coisas que a gente pode fazer É ampliar ainda mais a capacidade aqui do Santiago Bernabeu Melhorar o estádio Melhorar a instalação de treinamento Tudo isso a gente consegue fazer expansões aqui Por exemplo, expansão de capacidade A gente vai evoluindo aqui E novamente, a hora que chega aqui o verdinho lá no final É isso que acontece, ó Chegou no finalzinho A capacidade já aumentou Com a capacidade aumentando O que acontece? A gente aumenta a nossa receita com vendas e entrada E ganhamos, ó, uma estrelinha aqui, ó Mais 450 mil Podemos colocar até patrocinadores Como o placar lá no norte do estádio da Xbox No leste vai ser aqui desse elefante Eu não sei o que é No placar sul vai ser do Greenpeace E no placar oeste a gente vai colocar aqui Deixa eu ver Da Unicef A cada partida a gente ganha 260 mil aqui da Xbox Mais 149 da Unicef Enfim, isso vai fazendo a gente somar mais dinheiro Pra contratar mais jogadores Bacana que a gente pode contratar também Espião, sim, espião Pagando ele, ele vai lá no time adversário E traz aí as formações Olha, foi difícil, mas eu consegui as informações necessárias Tenho certeza que elas vão lhe dar vantagens competitivas Vamos ver o que ele achou pela gente aqui Pelo que eu pude ver, o Celta Instruiu os jogadores a usarem a abordagem agressiva Olha só, também consegui descobrir que a formação deles é 4-2-3-1 Infelizmente a gente não tem os oponentes que eles escalaram Mas tudo bem, isso já ajuda Então eu acho que o Real Madrid desse jeito Com o Neymar, De Bruyne, Isco Enfim, aquele timaço que eu montei aqui pra vocês Com o Alaba ali também na zaga Vai dar muito certo Enfim, você mesmo pode fazer isso em casa Você mesmo pode montar o seu time dos sonhos Em qualquer liga, cara Do mundo inteiro Eu posso entrar aqui no Brasileirão Pegar, por exemplo, o meu verdão, o Curitiba E contratar, por exemplo Deixa eu ver Lewandowski, Reus ou Sanches pro Coxa, velho Por que a gente não pega os três, né? Não, eu vou pegar então aqui o Lewandowski Que tem 98 de ataque, velho E tá aqui, mano A gente pode colocar Lewandowski Junto com o Kleber Gladiador no ataque Esse é o meu verdão Você acha que vai dar pau nos caras? Com certeza, mano Bora fazer um amistoso aqui contra o Corinthians Pra ver se o verdão consegue fazer gol E não, terminou em 0x0 Olha aí Se não tiver um bom meio campo Não vai dar muito certo E o jogo não para por aí não Quando realmente começa a partida, rapaziada É desse jeito que funciona Olha só Temos ali um comentarista e um narrador Que vão falar sobre o jogo Esse é tipo de partida que deixa animadão pela manhã Vamos começar então a partida aqui Porque é bem legal Olha só Primeiro tempo Chance perdida pelo Neymar Vem tentando chegar ali o Getafe Pra fora Florenzi acabou errando O Hazard Lindo gol 1x0 Pra cima ali do Real Madrid Vem de novo eles Pra... Ih, é rede 2x0 Monteiro Mano, os caras tem Hazard Olha aí, mano Que time forte Enfim, o jogo vai se prosseguindo Vai se prosseguindo Outra chance perdida pelo Neymar Rapaziada, a gente tá perdendo por ele 2x0 Grande bola enfiada pro Hazard Tudo pra fazer o gol agora Vamos ver se eles conseguem ampliar 3x0 E é rede de novo Assistência do Hazard, velho É, rapaziada Não tá fácil aqui pro Real Madrid, não Vem Bale tentando chegar Não consegue chance perdida Hum, acho que já era pra gente, hein Casemiro com cruzamento perfeito Tudo que Neymar precisa pra fazer o gol Vem tentando chegar a Neymar Pra rede Errou de novo Enfim, assim funciona o jogo Então te dá aquela emoção Você não sabe o que vai acontecer Você fica torcendo Fica vendo aqui os melhores momentos Sendo narrados E vem de novo o Real Madrid Um golzinho, cara Não vai, não vai Vamos pular então pro fim de partida Apitou Fim de papo Real Madrid Zero Guitar 3, velho É Esse é o jogo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, cara Entra aqui embaixo Baixa lá o jogo de graça E se divirta Assim como eu me divirto Beleza? Um grande assumo Valeu, falou e fui E aí E aí E aí E aí E aí